Para tudo aí, qual foi o desgraçado que mandou o Calegari bater o pênalti? Tendo esses jogadores todos que eles têm aqui no campo só bater o pênalti. Não, é para eu entender, é para eu entender. Foi o pior primeiro tempo dos últimos, de Botafogo Fluminense, dos últimos 500 anos. Uma porcaria, não teve absolutamente nada.